E aí pessoal, beleza? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês nesse momento. Nesse momento aqui eu irei compartilhar com vocês aqui a minha babosa que está plantada aqui no vaso e também na terra. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento a minha experiência aqui e mostrar para vocês aí, você que tem aí vontade de plantar sua babosa, talvez você mora aí no apartamento, não tem muito espaço ou até mesmo vocês também tem aí seu quintal, a sua residência e você não sabe se plantar diretamente no vaso ou na terra, qual a melhor forma de plantar. Eu quero mostrar para vocês aqui como as minhas babosas estão plantadas. Nesse momento pessoal, eu quero já mostrar para vocês aqui, aqui está plantada no vaso, um vaso mais ou menos de 10 litros mais ou menos, 8 a 10 litros. Está desenvolvida bem, cresceu até bem. Tem dois pés de babosa nesse vaso, já está saindo até mudinha, como vocês estão vendo. Está bem desenvolvida. E vou mostrar para vocês também a que está plantada na terra. Na terra também ela desenvolve bem. Talvez você tenha aí o seu jardim, o seu quintal. Você pode estar plantando aí a sua babosa. E quero mostrar para vocês pessoal, talvez você queira plantar aí a sua babosa no vaso, você, uma observação é você não escolher um vaso muito pequeno, porque senão a sua babosa não irá desenvolver bem. Você pode estar plantando um vaso como esse aqui, desse tamanho, vaso de 8 litros, você pode estar colocando isopor no fundo, se você tiver disponível aí. Você pode colocar até mesmo areia, pedrisco ou casca de pino, para você fazer a drenagem aí do vaso. E o substrato, a terra que você usar, aí você pode usar uma parte de areia, uma parte de esteca, uma parte de terra, para você plantar aí a sua babosa. Você pode usar aí mais ou menos um terço de areia, mais ou menos, e uma parte de terra, e uma parte de esterco, para você ir plantar a sua babosa. E, quando você for plantar a sua babosa, você pode também irrigar ela após mais ou menos 3 a 4 dias, depois que você plantar a sua muda no vaso. Para que? Para que não haja apodrecimento aí da sua babosa. Talvez você mora aí no apartamento, não dispõe de sol aí no seu apartamento, mas se tiver uma luz aí na sua janela, a sua babosa irá sair bem aí no seu apartamento. Beleza, pessoal? Esta aí, pessoal, as minhas dicas. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de inscrever aí em nosso canal. e não se esqueça de inscrever aí no canal. E aí e aí